Fala galera, Rafagacê aqui, hoje a gente vai jogar Out Offline, esse aqui que é um jogo desenhado a mão, é um platformer, parece bem legal, o jogo é bem bonitinho, vamos dar uma olhada, vamos ver se é divertido, antes de começar, como sempre, não esquece de dar aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e tem também o link na descrição do nosso canal da Twitch, segue para não perder nenhuma live por lá, beleza? Vamos lá, vamos começar Out Offline, o jogo parece bem interessante, o jogo está em português, maneiríssimo, vambora! Jogos desenhados a mão são sempre legais, são sempre muito bonitos Ok, estamos aqui, com o nosso personagem principal, no momento ele pula, é isso que ele faz Tem que ir para a direita e ir atrás do cubo mágico ali Muito bem Olha os Tesseract, velho É um jogo dos Tesseract louco, mano É uma família de Tesseract É uma árvore de Tesseract Por que que esse é de outra cor? É um patinho feio? Eita, pou! É tipo Ori, será? Interessante, velho Out Offline O nome do jogo é bom também Aqui vem o Sen Tem que ficar no buraco Tudo bem O que que temos aqui? Aqui a gente não consegue subir Tá, eu peguei um Tesseract, o primeiro de muitos Coletando Tesseract, é o nome do jogo Caralho, é muito Ori, né? Ainda coloquei na árvore o Tesseract Interessante Tá, o X pula Isso eu já deduzi o jogo Tá, eu não tenho pulo duplo, né? Toquei no Tesseract A Mariela ganha uma arma Olha Uma lança Tá, se eu apertar o R1 Eu consigo mirar E eu solto Uau Manda voltar Tá, por que que eu fiz isso? Hum, hum, eu não entendi Tá, mandei ali Ah, ok Perfeito Tá Entendi, entendi Não sei, aquela hora eu pulei Mas não fiquei, né? Entendi muito bem O que que rolou Caralho Quadrado Pra arrastar, ok? Pô, gostei, gostei, velho Não, calma Que isso, mano Tem um monte de bicho igual eu Que viagem é essa? Uma mistura de ar com limbo, velho Com, como que é? Inside, né? Tá Aparentemente eu achei normal Cliquei aqui Morri Ok Muito bem Tá Deu se tecerá que louco aqui Pau Muito bem Tá, agora não tem mais dica, não, velho Já ensinou, né? Por que os bichinhos estão tremendo lá? Sei lá, velho Tá bizarro Tá, calma Eu não consigo Ai Tá, arrastou isso aqui Tá, funcionou Mano Mano, tô gostando desse jogo Caralho Pegou meu clone Meu irmão Meu sei lá o que Eu mesmo de outra dimensão Não sei, velho É Não, 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 não Corre 822 Eita Muito sensível Tá Tá, o que isso faz Muito bem Caralho Joguei muito bem feito Ok Beleza 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 Ah Ah não, velho Tá, não resetou Beleza Tudo calculado Tudo calculado Tudo calculado Muito bem Muito bem Eita Nossa, vou ter que arrastar isso aqui Muito bem Acredito que eu atire aqui, né Isso aí Mano, que joguinho daorinha, velho Muito bem feito, mano Olha o Tesseract Não Eu quero o Tesseract Agora eu vou morrer, né Tem chão aqui Ah, tem chão Mano, que joguinho bom, velho Agora já começa a outra parada Que é de atirar os negócios Nos botão, mano Bom, galera Acho que já deu pra gente ver bem Como que é o joguinho Out of line O link pra comprar Vai tá na descrição Como sempre Gostei demais, velho O jogo tem muito Muito interessante, velho Que eu vou querer ir até o final Eu gosto muito de jogos Estilo Limbo Inside Ori Isso aqui é uma mistura De todos E ainda tem o Tesseract Da hora Encerra por aqui Espero que vocês tenham curtido Não se esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito Dá o like no vídeo pra ajudar Porque ajuda demais Entra no canal da Twitch E a gente se vê no próximo vídeo Uma nova live Valeu